Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia É a filha de Vanusa que tá ali, eu vou falar pra ela Vanusa, eu vim aqui correndo que eu preciso falar uma coisa pra você O que tu tem pra me falar, moleque? Tu vem me chamar uma hora dessa aqui em casa Vi a tua filha ali, tá com um menino lá Se eu fosse você vizinha, já ia correndo lá Mas mulher, como assim? Isso não é mentira Fala que você pega, no flagra você pega Corre e vai, tá namorando Escondido, pode passar que tu vai ficar de castigo Quem te encontrou, eu não te digo Vamos pra casa que tu tá é de castigo Ai meu Deus do céu, eu preciso sair com quem? Eu vou deixar o Pedrinho Ai eu não sei meu Deus, ai já sei que eu vou pedir, vou pedir minha amiga pra olhar ele Amigo que foi? Você veio aqui correndo do nada, nem me avisou que vinha Preciso sair com quem? Eu vou pedir minha amiga, olha o Pedrinho Prometo vai ser rápido vim deixar contigo, olha ele com cuidado É domingo, o que eu vou fazer? Eu nem sei trocar a fralda, você vai aprender Na bolsa tem mamadeira, vai lá esquentar Eu já tô indo, vou embora, me avisa, me liga, qualquer coisa se ele chorar Não sei mais o que fazer Aqui, o bebê só chora Ele não quer dormir Corre aqui, o Pedrinho só chora E aí amiga, deu muito trabalho pra cuidar do Pedrinho? Ele é um anjinho, né? Não amiga, eu nem fiquei cansada, ele é tão calminho, nem chorou Ai amiga, que bom então que você conseguiu tomar conta dele Amanhã eu acho que eu vou ter que sair de novo, você se importa não deixar ele aqui? Olhar ele de novo amanhã? E aí